Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, vê aí o segundo encontro monárquico de Brasília, com a presença do príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança, ele que é deputado federal, e Carla Zambelli, nossa querida deputada federal. Será dia 11 de abril, às 19h, auditório da Casa de Ismael, Aça Norte, entrada 1 kg de alimento, inscrições pelo e-mail encontro arroba brasilcapitaldoimpério.com.br Vale a pena participar desse grande evento que marca o início do governo Bolsonaro e da participação desses dois deputados no novo governo brasileiro.